Olá, crianças! Sou a professora Sueli de Severo. Sejam bem-vindas para a nossa aula de ciências. Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre as características dos animais, certo? Então, observamos aqui a cena. Nós temos diferentes animais peludos, outros com, olha aí, a orelha grande, né? Outros, as cores também são diferentes. Então, vamos estudar juntos e aprender as características de cada um. Então, aqui. Primeiro, nós sabemos que os animais se classificam em dois grandes grupos, que são vertebrados, que possuem crânio e coluna vertebral. E os invertebrados, que não possuem nem crânio e nem coluna vertebral, tá certo? E são muitos em nossas vidas. Vamos lá? As características dos animais. Olha que beleza, não é isso? Dos animais. Os mamíferos têm um corpo coberto de pelos, andam, nadam e outros voam. Nascem no útero da mãe e, quando são pequenos, mamam. Os peixes vivem e respiram dentro da água, nascem de ovos e alimentam-se de outros peixes mais pequenos ou de substâncias que flutuam na água. Os répteis têm um corpo coberto de escamas e alguns têm a carapaça com placas, nascem de ovos, são carnívoros e caçadores e comem vegetais. Essas são as características dos répteis, certo? E as aves? As aves, elas são belas em todos os cantos, não é isso? Têm o corpo coberto de plumas e voam, nascem de ovos e se alimentam de folhas, grãos, insetos, etc. As aves, elas são lindas e têm o corpo lindo. Olha as cores dessa aqui, como são lindas. E os insetos têm duas antenas e seis patas, nascem de ovos e alimentam-se de vegetais ou materiais em decomposição. E lembrando que os insetos, eles são prejudiciais ao ser humano, porque alguns, veja aqui, matéria em decomposição. Quando a gente deixa um pouquinho de alimento lá em cima, quem aparece? Os insetos. E ele tira e ele deixa, ou seja, ele contamina também a comida que foi deixada lá em cima da mesa, o açúcar, às vezes muita formiga. Então, tem que ter cuidado. Os anfíbios têm a pele úmida e vivem na terra e na água. Nascem de ovos e alimentam-se de insetos que capturam com a própria língua. Esses são espertos. Eles estão assim, bem tranquilos. Quando passa um inseto, ele estica assim a língua e comem rapidinho. Mas eles vivem na terra e também na água. Geralmente nascem na água e vivem na terra. E aí, quando sentir falta d'água, ele vai pra água. Mas ele está sempre, a gente se encontra muito nos jardins. E também, em algum e tudo que fica atrás de casa, a gente encontra esse tipo de animais. Assim como os insetos também. Por isso que, pra gente não ter muita doença, né? Às vezes coceira, que eles, quando morrem, ficam coçando. Precisamos fazer a limpeza atrás de casa. Então, vamos às nossas atividades. Observe um animal e escreva as características. Como se reproduz e sua alimentação. Nós temos, nós seres humanos, temos muitos animais domésticos. Não é isso? Gato, cachorro. E tem outros que o pessoal, né? Galinha. E faça uma observação de algum. Às vezes tem criança que tem aquele animalzinho, né? Tem um lá no aquário, né? Tem diferentes tipos de peixe. Tem uns que comem um alimento, tem outros que não comem. Então, vocês têm que ver também como é que ele se reproduz. Faça uma fichinha. Coloca o nome do peixinho. Vamos dizer, você ganhou um peixinho. Você sabe qual é o nome dele? Bota o nome. Coloca a data que você pegou. Ganhou, né? E faça essa observação. As características dele. Se ele é colorido, se ele é grande. Tá certo? E como é que ele se reproduz. Mas você pode observar qualquer animal. Tá bom? Chegamos ao final. Eu agradeço. Obrigada pela companhia. E até a próxima aula.